Visite o nosso grupo parceiro do Facebook, o Big N Brasil. O link para o grupo está na descrição do vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de informá-los que caso essa série de 3DS dê incerto, eu irei sortear no final do ano um novo 3DS XL que eu estarei trazendo dos Estados Unidos. Então, boa sorte, chama os seus amigos e aguarde o final do ano. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Andocef do canal Andocef TV. Eu estou... Encontrando um lendário, é isso que eu estou fazendo. Meu Deus, gente! Vocês são muito chatos. Eu já joguei esse jogo, eu sei o que está acontecendo. O Cobalion é um dos cachorros lendários dessa galera aqui. Tá, e o pessoal falou que se o Cobalion aparece na sua frente, é porque ele quer dançar com você. Eu vou passar a caverna já, porque no vídeo que não subiu, eu não podia passar ela. Agora, se eu não me engano, eu já posso. Já vai acabar o meu CPL já. Aí, é sacanagem, né? Aí não dá pra desenhar. Ah, eu já ensinei Surf pro meu... Pro meu, não. Pro meu Pokémon, Azumarill só. Eu acho que eu vou ensinar pra esse aqui também, seria interessante. Vou surf no lugar do Alcajete. Deixa eu ver como é que eu ganho XP nesse jogo. Muita, tá? É aqui embaixo. Não, é lá em cima mesmo. E eu não conheço mais. Já errei tudo aqui. Olha que eu fiquei treinando nessa... Eu fiquei treinando nessa caverna. E eu não sei como é que passa o puzzle dela, mas... Olha só. Ah, que bom. Se fosse outro bicho, ia ser sacanagem. Muitas. Eu vou usar o Repel. Eu só tenho mais um, eu acho. Ah, o Clink. K-Link. Ele é metal? Eu não lembro. É. É, mas não adiantou muita coisa. É, morreu também. Pelo menos eu não tenho estética. Estética é muito chato. Aí eu teria ficado paralisado por ter dado o Hit físico. Isso, já voltou. Deixa eu colocar o... Deixa eu colocar o Repel. Vai. Eu só tenho um mesmo. O Jolt que eu acho que tem estética. Não, não tem. Eu esqueci que o Aquaget tinha um ataque físico, eu acho. Tem que ser pra cá, óbvio, gente. Hoje tá bom. Hoje tem bastantes. Outro Jolt que eu acho eles legais. Nas Pokémon de Kart eles são bons até. Eles são bons, bons. São bons. Sim, legais. Colocar o Surf barotão depois. Não. Não. Quero o Repel agora. Não, aqui é tipo o Pedra Vita. É, só tem um mesmo. É, dá pra... Dá pra... Dá pra chegar ali. Eu acho. Dá pra desenhar ele passando por cima, mas eu quero evoluir leves mesmo. Então é ótimo. Ah, lá tá a tripla. Agora que é bom usar o Surf. Surf regaça todo mundo. Se liga, cadê? Se liga, mano. Se liga nesse Surf, fi. Ó, 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 ó. Ih, já morreu um. Nem precisava, mas tudo bem. Eu vou acertar todo mundo do meu time pra dar o Surf. Mas eu vou só acertar o Sun Slash do outro lado. Mas não tem problema. Todo mundo tem resistência à água mesmo. Viu, Suse? Pô, você é um Pokémon de água. O pessoal te dá água, eu tinha que recuperar a vida. Eu acho. Ah, tem um Bagulho escondido lá. Eu vou pegar o Bagulho escondido, que eu gosto de pegar os Bagulho escondido. Então eu vou pegar os Bagulho escondido. Eu tenho que empurrar o de baixo. Então eu subo aqui, desvio aqui, passo aqui, passo aqui e pego aqui. Não sei o que é, mas deve ser bom, porque tá escondido aqui. Você tem que usar 5% do cérebro pra chegar ali. Então tem que ser um item bom. Já acabou o Repel. Vai começar a ver Binshu a Binshu pra caramba. Eu vou direto pra saída que eu sei mais ou menos onde é. Ah, o Tainamon. Pena que não é de água esse Pokémon, senão eu ia capturar. Mas você não é de água, então eu não posso usar você. Desculpa aí, bichinho. Se você fosse de água, eu capturava. Mas eu olhei no site e você não é. Eu fiquei decepcionado. Eu fiz caquinha aqui, né? Na verdade, não. Não ia fazer diferença no lugar que eu posso passar no final das contas. Eu quero uma vara pra pegar o... Hum, eu quero uma vara. Eu quero uma vara pra pegar o Gyarados. Gyarados é legal. Gyarados é gente boa. Alguém quer uma vara? Eu quero uma vara. Se eu não me engano, é só seguir reto que você chega lá. Mas não reto desse lado, pelo menos que ali não tem saída. Ah, não. Esse bicho é muito chato, véi. Ah, esse bicho é muito chato. Pronto. Eu preciso de um surfe no Samurote Urgente. Só por causa desse bicho. Ah, que legal. Eu vou descer porque a mulher vai subir ali e vai me encontrar. Só que não. Eu quero deixar bem claro pra vocês. Que eu vou voltar aqui pra lutar com os treinadores. Mas em off. Porque senão não tem graça. Ah, maldito. Só que eu ia pegar a Pokébola, né, mano? O maluco pira na Pokébola. Todo mundo viu a Pokébola. Quer pegar a Pokébola. É normal. Aron. Não, Aron é sussa. Se ele não tiver Sturge. Se ele tiver Sturge, é medo sussa. Não tem Sturge. Ah, que delícia. Noze pés. Noze pés costuma ter Sturge. Mas vamos ver. Vai que esse não tem, né? Ah, sabia. Claro que tinha, né? E o bicho tem Spark ainda. Como é que uma rocha dá um ataque elétrico. Eu não sei. Não quero saber também. Porque, né, Pokémon, tudo é possível. O Carbos. Pelo menos o Carbos é um item legal. Acabou já. Ah, tava legal. Vou te dar um zolé. E ali tem uma saída. Chegamos. Tem mais muito lugar pra ir lá na caverna, mas como eu disse pra vocês, eu não vou fazer isso ainda, porque eu vou treinar com aquela galera em off, porque senão fica muito chato. E galera, eu não quero ficar vendo eu lutando contra o treinador. Lutar contra o treinador é chato de assistir. É bom pra treinar, claro. Ah, não. Esqueci. Não. Não, 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 não. Fica quieto. Agora o cara vai ficar me dando medalha eterna. Não era pra falar com esse cara. Foi sem querer. Vai longe, gente. Vai longe esse cara aqui. Olha só. Meu Deus do céu. Por que que eu fui falar com esse imbecil? Não era pra falar com esse cara. Eu vou ficar me dando medalha eternamente. Olha só. Não acaba. Meu Deus. Ah, aquela já foi de Drift Veio. Deve estar acabando. Uh, que bom. Ufa, acabou. Graças a Deus. Eu tô nessa cidadezinha. Bom, isso aqui não é uma cidadezinha. Bom, é agora uma cidadezinha. Ali não parecia. Ah, oi, Andrew. É legal finalmente falar com você pessoalmente. Eu sou a professora Juniper. Você aceitou a pouca agenda e veio todo o caminho até aqui. E os seus pais devem estar muito orgulhosos de você. Ó, pegue essa Master Bola por ter sido uma pessoa legal. Obrigado. Essa é a assistente dela. Ah não, Skylon é a líder do ginásio? Isso. Ah, agora a gente vai pegar o avião até o outro ginásio lá. É da hora. Ela é facinho de ganhar. Agora você tem duas opções. Ou você vai lutar no ginásio dela. Onde fica os aviõezinhos aqui. O ginásio dela é bem legal. Eu curto. Eu gosto de avião, né, gente? Ó, tem uma pichinha aqui. Tem uma pokebola ali. Eu nem me lembrava disso. Mas tudo bem. Bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu sei que foi curtinho. Eu queria só mostrar a caverna e chegar na próxima cidade. E aí pro próximo vídeo eu vou dar aquela treinadinha marota. Lutar com o treinador tudo. E ir lá falar com a Skyla. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo desse celular. Agradeço os vídeos para vocês. Se inscreve no canal. E 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 se inscreve no canal.